Bom demais Agora o senhor já vai Um abraço para o meu pessoal querido da Fazenda Secoia Que nos recebeu muito bem Capelinha, Minas Gerais Valeu Pedinho, valeu Paulo, valeu José Com o Padre Henrique também que tá ligado E todos os compadre Saudade vai de coração da gente Pega meio de cor e o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Tem amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Tem amigo do peito que segura o chororô É que segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Ora cê tem Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que quiser Pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Tem amigo do peito que segura o chororô Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Tem amigo do peito que segura o chororô Segura o chororô Segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora A vida aqui só é ruim Quando não sobe no chão Mas seja o verdadeiro Partura tem de poção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Deixa o meu cariri O último pau de arar Deixa o meu cariri O último pau de arar Enquanto a minha faquinha Enquanto a minha faquinha Tiver o couro e o osso E puder conchucar Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que o meu cariri Que Deus seja o meu cariri Por aqui Chocado, pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem foge a terra rata E outros campos não parar Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara No último pau de arara Povo do cariri Povo do cariri, povo do Ceará, expocrata!